Outubro chegou e com ele, todo o clima arrepiante do Halloween. Mas calma. Tudo bem, meu filho. Está salvo aqui comigo? Se você farejar algo assustador, tem alguém bem corajoso. Oi, Scooby-Doo, cadê você? Pra embarcar nessa com você. Tô na área. Scooby-Doo, o mistério começa no Cinema em Casa. Tchau, tchau.